Olá! Hoje eu estou super feliz porque eu vou dar início para uma série de Faça Você Mesma. E para começar, eu escolhi a Páscoa para fazer o primeiro vídeo. Então, diferentemente da maioria dos ovinhos que você já viu na data, o nosso vai ser de argamassa. São os ovinhos pintados, bem diferentes. E depois eu vou fazer um suporte para receber esses ovinhos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a massa mesmo. Eu vou usar a massa pronta, que é a Votomassa da Votorantim, com água. É muito simples, é quase igual a uma massa de bolo. Você pode ir colocando bem pouquinho de água até a gente chegar no ponto. Então, o ponto é mais ou menos esse. Eu preciso colocar essa massa agora dentro da casquinha do ovo. Agora, para colocar aqui, vou usar uma colher de chá e vou rechear essa casquinha de ovo. Enquanto você estiver colocando, é legal parar um pouco e dar uma batidinha assim, para não formar muita bolha de ar. Agora, o ovo já está cheinho. É só esperar mais ou menos 24 horas até a argamassa secar. Com o ovinho já completamente seco, eu vou tirar essa forminha aqui. O ovinho já está inteiro descascado. E para deixar ele com o cinza um pouquinho mais claro e para tirar algumas imperfeições, a gente vai lixar. Eu posso usar o ovo assim, que eu gosto, mas eu vou pintar, porque eu acho que fica bem divertido. E se você tem criança em casa, é um programa legal para se fazer. Uma dica é usar antes uma tinta branca, para a tinta colorida ficar mais viva. Pronto! O ovinho de poá já está pintado e agora é só esperar secar. Para fazer esse suporte aqui, eu fui numa loja de materiais de construção, comprei esse pedaço de madeira e pedi para recortar em dois pedacinhos que vão funcionar como a base desse suporte. Mas antes, eu vou marcar exatamente aonde eu quero que os ovinhos fiquem. Já fiz todos os furinhos e agora eu vou colar a base do suporte. O nosso Faça Você Mesmo de Páscoa chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. E esse suporte é muito legal, porque depois da Páscoa, você pode usar na sua cozinha mesmo para os ovos de verdade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho